esse vídeo vai gravar agora a gente já começou esse vídeo vai gravar agora então a gente vai lançar por direita se vai dar bom, se não vai ter troll lembrando aqui é o RF da guerra é se eu moro em vamos ver se está roubado aqui nossa muito dano, cara muito dano muito dano acho que estou com um ai meu Deus vou buscar só um vídeo vou botar mágica para gritar deixa eu botar isso aqui velocidade de ataque poder de habilidade deixa eu fechar essas ilhas então os meus sims são essenciais os sims para guardar então mais apoleto mais forte aqui vamos sempre nasci um silo aqui não sei porquê só um então tem um 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 Isso vira muito chata, amor Não consigo nem farmar com essa sigla Já era, podia todo já Não 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 Ah, eu acho que isso é game para mim. Olha isso! Não tem item gente! Olha esse dano todo! Olha os itens dela! Olha os itens dela! Não tem item! Não é para ter esse dano não! Não tem item! Não tem item! Não tem item! Não tem item! Olha o item! Gente do céu! O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Travamos Afecionei o dano do... Afecionei o dano dessas duas Esses dois do Dekarsung Tô perdendo... Tô perdendo sim Afecionei o dano das Afecionei o dano blow Afecionei o dano O que é isso? Nossa, ela só se mata Morreu Puxa, que engraçado O inimigo foi eliminado Double kill Sua equipe destruiu uma torre Preciso da botinha Não Nossa, está muito bugado Preciso da sua defesa Sua equipe destruiu uma torre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NÃO 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 A CIDADE NO BRASIL O que eu vou lá? Desculpe, eu a perfeita. Oh! Tchau, tchau. Cg vai lá, vai lá Oh E aí E aí Estou jogando bem no dia da partida Sumiu Desafio O que é isso? O que é isso? O aliado foi eliminado A gente tá sem a Karma, parece isso mesmo Parece que abandonou O que é isso? 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 Nossa Muito bem O que é isso? 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 E Gu foi eliminado. Muito roubado. E Gu foi eliminado. Neutralizado. O inimigo foi eliminado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Dica lá, você que Deus ganhou. Dica lá, vou ver, vamos ver. Não se pieces de abate noante de baixo. Vamos lá, vamos lá. Olha o meu ping, meu deus do céu! O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Vou te fazer um golpe de vida aqui, vai. O inimigo foi eliminado. 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 O que é isso? 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 já era ganhamos vai descer mais nenhuma essa merda aqui que vai ficar foi a pontuação assim mesmo a mulher muito legal um abraço até a próxima muito legal